Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é as meninas da Mansão Loures ignorando os meninos. Ai, que desculpa, que desculpa, que desculpa, que desculpa. Esse é o dica, gente, eu não vou nem forçar, eu vou querer. Gente, é o seguinte, Luiz ou Jean veio falar com a gente, a gente fingir égua, ou simplesmente passa andando, pode passar perto pra ver se eles vão chamar vocês, e aí, nisso sai andando, não responde. Nada, 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 nada. Também acho. Em menos de 21, Luiz repara, porque agora a gente não, eu acho que demora mais, eu acho que uns 40 anos não, tá? É, ela também acha que o Luiz pega primeiro que é um vídeo, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vai ser maratona, Camila Loures tem uns três vídeos por dia. Ei, tia, agora eu vou lá de sete meses. Sábado, domingo? Uhul. Vambora. A Belinda tá indo lá pro quarto pra ver se eles vão chamar ela. Agora ele e a Aila tamo aqui, ó. Tô pensando da gente ir começar a conversar pra eles virem pra cá, um assunto legal, sei lá. Quem que você acha que vai sair do bebê? Amiga, não sei, velho, eu acho que mudou, talvez. Ah, sei. Assim, na porcentagem tá ganhando, né? É. Mas o Brasil ficou meio assim, né? Com a Carla quando voltou do paredão falso e não era. Mas, mas, não sei. Os dois tão lá no quarto e eles não vão vindo pra cá. Peraí, olha. Mas, é... Enfim. O que que você tá fazendo? Para casa. Para casa? Mentira. Quanto tempo que eu não ouço essa palavra, Glida? Para casa. A gente gritou. A gente gritou. Deixa eu falar. Dever de casa que você está lá agora? Tem próximo vídeo? Tem algum próximo vídeo? Oi? Qual que é o próximo vídeo? Manda no WhatsApp que eu não tô te ouvindo, não. Tem algum próximo vídeo? Tá. Tô esperando aqui na sala. Tô esperando aqui na sala. Tô esperando aqui na sala. Nossa, a amiga fez uma desfocada, né? Amiga, ele ficou tipo assim. Eu acho que na minha escola, na verdade, ela é tipo assim. Ele entregou, beleza. Zero pontos. Ah, tá. E é sobre isso. E é sobre isso, né? E aí, eu ficava tranquila com zero pontos. Na verdade, eu ficava tranquila, né? Mas, eu ia fazer. É, não chegou uma delada, né, amiga? Ô, eu tô com um monte de fome. Você sabe o que eu tô fazendo? Nuno. Sabe o que é? O vídeo do churrasco eu saí primeiro. Eu saí no início, né? E já deu também, tipo, um tempo. Então, agora... O meu problema é esse. Que eu puxei, eu como muito. Na hora, né? Aí, deixa. Aí, depois, ele parece que vai de uma vez. Sei lá. Foi claro. Tá vazando, né? Tá vazando, né? Tá vazando, pode andar. Vai continuar dentro. Se você, Camila, tiver com raiva com o Nuno, decide, vai ver. Você viu, né? Sim. Olha lá, isso que eu tô falando. Eu vim, você já... Olha o meu balde. Não, altro que eu tô falando. Eu sou boa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou falar assim. Ai, que engraçado! Ai, que engraçado! Meu Deus! Que fofa! Você engraçou? Tá uma linda, né? Acho que você... É tipo, você envolve. É tipo... Aliatório, né? Não, não. Não, não. Não, não. Que engraçado pra você falar com a minha mãe. Ai, não. Seu cunhado. Seu cunhado. Se um ou dois tiver, já é família. Eu vi demais. Eu cheguei lá e não sabia nem quem foi. Bom, mãe. Acompanhamento. Mestre, você deixa eu ver. Vem cá. 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 Eu flei. Já tiste o laatste. Pô, eu vou pedir meu Uber. Aí ninguém manda mensagem. Vou falar. As vezes vem responderem. Põe. Presta atenção, ó. Vou gravar que o storyyou distinguish. Caraca. O Caio falando de gente como a Juliette formou o direito. Camila. Camila. Pesadíssima. Aila. Aila. Camila. 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 Ficou muito bonitinha. Camila. Está tirando. A gente perdeu. A gente perdeu. A gente perdeu. Está tirando. Por que você escolheu? Por que você escolheu? Eu acho que elas começaram a melhorar. Eu estava perto de você. Camila. Camila Louros. Venda. Venda. Na moral. Se você não me responder. É que eu sou muito linda. Camila. Camila. Cadê? Cadê? O que você fez? O que você fez? O que você fez? As crianças do mundo do vídeo. Eu tinha te falado naquela hora. Alguém sabe dizer se eles passaram por aí. Mas pode. Estou mudando por aí. A criança vai atrás. Que mal. Amanhã você não vai poder vindo ainda. Nossa. Eu não vou não. Ainda. Vem. Ok. Vou fazer. Vamos para casa. Vamos para casa. Se eu marco. Já é. Nuno. Você viu esse filme? Sensacional velho. Quem é a pontealena? Olha isso. Quem é? Nossa. Tá chorando. Tá chorando na pontealena. Tá chorando. Chora. 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 Alô. Ei tia Jara. Deixa eu te falar. Suas duas filhas. Suas duas filhas aqui ó. A Glenda e a Ayla. Estão muito mal criadas. Que educação é essa que você deu para mim? Que melhorar os outros. Glenda não é disso? Nunca foi disso? Casada? De cara. De cara. De cara. Ai 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 viu. Só sei que nada sei. Uuuuh. Acho que eu vou dormir. Com o canto que eu pego o Mac que eu sei. Pode ficar em boa. Pode ficar em boa. Pode ficar em boa. Vai lá atrás. A gente vai lá atrás. Pera. 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 D Atas. Ignorados. 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 Tia Jacas. J migranti yeah! Você foi ignorado. Pera uma chamada extremamente. Pro feed em você também. Falar uma ignorada criada. Queria dizer o seguinte, doeu pra gente fazer isso sentir, tá? Não senti da parte de vocês agora. Qualquer dia que a gente não tiver... Mas vocês perceberam que era vídeo, né? Não, eu procurei, eu procurei câmera. Luiz, a sua cara ia embora, véi. Só que ela ficou com o raguinho embora. Não, mas eu ia ficar com a Rábia de graça. Ele já tava ficando, ele já tava aqui de novo. Mas eu te falei lá no quarto, que tava estranha, que ela entrou lá. Aí ela ficou, eu falei, Glenda, não sei o que. Por isso que eu saí, véi, eu fui gostar. Aí eu procurei, aí eu procurei o celular e não achei. Aí eu fui na cozinha e também não achei o celular. Só que eu estranhei que o PH mandou o negócio ao ovo e a Glenda não foi embora até agora. O PH falou, lembra Glenda. Eu tava quando eu fiquei com ela. O PH mandou você pegar o que? O ovo? Não, ele falou assim, lembra Glenda tá indo embora, você vai de caramba com ela? Eu não sou de caramba com a Glenda. Ah, entendi. Aí foi a hora que eu tava sentado lá no quarto. Aí você pediu caramba pra ela? Não. Ah, tá. Aí eu falei, eu falei, acho que não. Aí ele falou assim, então lembra ela de ovo de páscoa. De ir pro ovo de páscoa? De não esquecer o ovo de páscoa. Ai, que despedido. Ó, só queria dizer que foi difícil, mas foi bom pra gente, eu gostei. Eu já estou lá de amanhã, eu já gostei vocês. Ó, tia Jaque, eu aprovo isso. É o nome de vocês. Bom, gente, foi esse vídeo. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder o vídeo. A gente vai dar uma semana na canal, mas temos três vídeos por dia. Vem, vim, vim. Vem, vim. Vem, vim. Sábado, domingo. Vim. Ele tá ignorando. O dinheiro não consegue, ele é engraçado. Ele não consegue, ele não consegue. Ele não tá babado. Ó, queria dizer... Eu só tava babado forte. Que as meninas da vossa loura conseguirem ignorar os meninos da vossa loura com sucesso. A gente não vê nada. A gente não vê nada, mas a gente só mentia. Não, a hora que vocês não saíram, gente, eu não sei como é que eu mantin, gente. Tá babado, dá pra falar, pessoal. Eu saí comigo, eu não aguentei não. Eu vi, eu vi. Muito bom. Juro, enfim, gente, foi esse o vídeo. Mudei, jurei, eu fiquei com a raivinha. Mudei, me entendinho. Fala comigo. Oi, gente. Vamos pedir um chá, Pacinha? Eu pedi back pra todo mundo, tá? Beijo e tchau!